Olá, eu sou o Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui do Criador Carioca, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer de público aqui ao fotógrafo Antônio Neto. Ele faz o canal Câmera Velha, onde ele fala da paixão dele e das técnicas de fotografia com filme. Por falar em técnica, ele lançou semana passada um vídeo comentando que esse canal aqui, o do Fernando Bagnola, que está lá em Portugal, e do Armando Vernalha, ambos amigos meus, são os melhores aqui do Brasil no quesito técnica. Queria te agradecer de coração, Neto, obrigado pela ajuda, e sugiro que você o siga também, caso você goste de fotografia com filme, sempre vale a pena, você aprende muita coisa. O link do canal está aqui embaixo, para você seguir e retribuir esse favor. E por falar em filme, um livro que eu queria indicar para vocês aqui, antes de mais nada, está uma chuva torrencial aqui no Rio de Janeiro, deve estar um barulhinho de chuva aí, super agradável, então vai ter um clima mais romântico. O livro que eu queria sugerir hoje de leitura, eu acho que ele já passou por aqui, mas a gente vai poder falar, é o livro Contatos, da Magnum. Para quem não sabe, Contatos era uma folha onde você dispunha os seus negativos e analisava ali a fotografia como um todo. Todas as fotos ali, 36, 24, os 12 fotogramas, você dava uma olhada e via o que você tinha ali. O grande barato desse livro, ele mostra o contato dos grandes fotógrafos, você tem a possibilidade de ver como os grandes fotógrafos pensavam antes de chegar nas fotografias icônicas que eles fizeram. Então você vai dar uma olhada em como eles estavam caçando a imagem. É muito interessante, normalmente você vê já a imagem icônica, a imagem já pronta e não percebe, parece que ele chegou do nada ali naquela imagem, mas você consegue perceber que ele estava realmente caçando e se adaptando à criação daquela imagem. O link para você comprar o livro é um livraço, mas é um senhor livro, vale a pena para enriquecer a sua biblioteca, está aqui embaixo e comprando através do link você ajuda aqui o canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto esquisitíssimo, que muita gente fala de uma forma meio esotérica, que é sobre a regra dos terços e a proporção áurea. Release the vignette! Leonardo Fibonacci foi um dos maiores, se não o maior matemático da Idade Média. Está certo que na Idade Média você devia ter 150, 200 matemáticos no mundo todo, mas isso só faz os feitos dele mais impressionantes ainda. Ele estava querendo estudar o crescimento de uma população imaginária de coelhos. Esses coelhos não morriam nunca e também não tinham problema de cruzamento entre famílias. e analisar como essa população crescia. Uma sequência que é descrita da seguinte forma, o próximo número é o somatório dos dois anteriores. Se a gente começar como zero, você vai ter zero mais um, um, um mais um, dois, dois mais um, três, três mais dois, cinco, cinco mais três, oito, oito mais cinco, treze e por aí em diante. Essa sequência não para, ela é infinita. E uma peculiaridade que o Leonardo descobriu é que conforme você avança nessa sequência, os números cada vez mais altos. se você divide pelo seu antecessor imediato, você sempre chega na mesma razão, que é um vírgula sessenta e um, oitenta e blá blá blá. É uma dízima infinita, mas vamos arredondar aqui para um vírgula sessenta e um, oito. Um vírgula sessenta e dois. Apesar de ter recebido o nome do matemático italiano, essa sequência, essa relação de um vírgula sessenta e um, era conhecida pelos egípcios, pelos gregos, romanos, indianos, que não haviam ainda descrito a sequência, mas sabiam exatamente dessa relação. A natureza parece que escolhe esse tipo de relação para demonstrar um tipo de crescimento harmonioso. Na antiguidade clássica, essa proporção era ensinada da mesma forma como ela é ensinada aqui no YouTube. Parmênides, vamos construir um monumento. Desenha um jogo da velha aí, e onde as retas se cruzarem, você coloca as janelas. E aí o Parmênides perguntava assim, tá, mas o que é um jogo da velha? Eu não tenho certeza se o jogo da velha é tão antigo quanto Grécia e Roma ou os egípcios, mas eu acho a forma mais estúpida de ensinar alguma coisa que controla. O crescimento das galáxias em espiral, dos furacões, da garra de um gato, do chifre de um bode, de uma concha de um náutilos, tá, na análise combinatória, na teoria dos jogos, explicar uma sequência de tão vasta aplicação através de um jogo da velha, eu sinceramente não sei como é que você compra esse tipo de argumento, até porque essa velha mereceria um Oscar por estar presente em tanta coisa assim. Na verdade, se você quiser reproduzir geometricamente essa sequência, basta você juntar quadrados cujos lados representam os números da sequência. E aí você vai ver uma representação como essa daqui. Esses quadrados pequenos ali são o 1, depois o segundo 1, depois o outro quadrado de lado 2, depois o outro quadrado de lado 3, lado 5, lado 8, lado 13 e vai aí infinitamente. Você é capaz de passar uma espiral perfeita, a espiral de Fibonacci, que une todos esses quadrados. Só que o problema é que dentro desse retângulo do Fibonacci, esse retângulo de proporção áurea, você vai ver que um lado, ele é 1,61 maior do que o outro lado, o problema é que dentro desse retângulo, você consegue passar essa outra forma aqui, agora essa outra forma aqui e essa outra forma aqui. É possível passar quatro curvas, quatro espirais de Fibonacci dentro desse mesmo retângulo de Fibonacci. Essas quatro curvas vão determinar esses pontos que criam essa harmonia de crescimento. ou se você posicionar os elementos da sua foto nessa linha ou sugerindo essa linha de crescimento, a sua composição fica mais harmoniosa. Isso é uma regra para você seguir? Não. Para quem está começando agora, é uma forma rápida de você ter uma imagem bem balanceada. O problema é que da mesma forma como o Fibonacci, que tinha 150 matemáticos, quando tinham 200 fotógrafos, essa era uma regra que realmente quebrava um pouco, que realmente fazia algum sentido, fazia algum sucesso e tal. Mas hoje, com um trilhão de fotógrafos fotografando e utilizando a mesma regra para compor as suas imagens, a chance de você fazer um clichê fotográfico é muito grande. Ela, para quem está começando, eu uso direto isso daqui, até porque eu tenho um leve toque, eu me amarro em colocar milimetricamente os elementos nesses pontos determinados pelas espirais. Mas o problema é que na hora de você fotografar, você não fica escolhendo no exato momento que você clica, você fala, beleza, agora eu vou usar a regra de ouro, agora eu vou usar a regra X ou a regra Y, ou a simetria ou aquilo. Ela é meio imediato. Eu já falei isso em outros vídeos, o tempo que você tem para fotografar é praticamente o mesmo. Raramente você vai ver uma situação, a não ser que você fotografe uma paisagem, um elemento imóvel e tal, mas numa fotografia de rua ou num retrato, você tem um tempo muito fugaz, muito rápido para fotografar. Quanto menos você pensa nas regrinhas de composição ou no arranjo da sua câmera, sobra mais tempo de você aproveitar esses momentos. Eu acho um crime criticar tanto a regra dos terços, ela faz parte do seu manancial, do seu arsenal de composição, mas você deve prestar atenção também que é muito fácil que outras pessoas fotografando aquele mesmo elemento que você está fotografando utilize essa regrinha também e a chance de sair uma foto muito parecida é muito grande. Uma grande dica que eu te faço é que você siga fotógrafos de rua ou retratistas também que acabam sendo obrigados a escolher outras formas de compor compor sem tanta regra aparente assim e escolher outras formas de compor para que você crie uma imagem interessante visualmente. É isso, eu espero que você tenha gostado. Você já sabe, você pode me procurar tanto nas mídias sociais, é Renato Rocha Miranda, tanto no Instagram quanto no Facebook e se você quiser aprender fotografia de uma forma sem esses esoterismos de jogo da velha, isso, para lá e para cá, eu estou montando um grupo no Telegram, o link está aqui embaixo para a gente estudar fotografia de uma forma muito mais intimista, então o link está aqui embaixo, participe e eu fico por aqui. Boa luz, boa sorte. Boa luz, boa sorte. Obrigado.